Mateus 14, verso 22. Posso ler? Amém? Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem até o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Depois de mandadas para casa, Jesus subiu sozinho ao monte a fim de orar. Quando a noite desceu, ele ainda estava ali sozinho. Enquanto isso, os discípulos, distantes da terra firme, lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado. Por volta das três horas da madrugada, Jesus foi até eles, caminhando sobre as águas. Quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. É um fantasma, gritado, cheio de medo. Imediatamente, porém, Jesus lhes disse, não tenha medo, coragem, sou eu. Então Pedro gritou, se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde está. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Mas quando repara um vento forte nas ondas, ficou aterrorizado. Começou a afundar e gritou, Senhor, salva-me. No mesmo momento, Jesus estendeu a mão e o segurou. Como é pequena a sua fé, disse ele. Por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento parou. Então os outros discípulos o adoraram e exclamaram, De fato, o Senhor é o Filho de Deus. Amém? Passagem muito conhecida, eu amo os clássicos da Bíblia. E isso que eu vou ministrar aqui pra vocês, eu tenho ministrado por onde eu tenho passado nos últimos meses, é o que Deus tem gritado dentro do meu coração. Eu oro pra que seja a bênção na tua vida. Amém? Eu senti paz de estar trazendo isso aqui nessa noite, ainda mais porque a gente está falando de uma casa nova. E quando a gente fala de uma casa nova, a gente fala de lançar fundamentos. E se tem uma coisa que me alegra o coração, é ver gente que permanece. Amém? Eu, por muito tempo, já me alegrei por ver, por exemplo, igrejas. Eu me lembro quando eu aceitei Jesus. Eu aceitei um meio bem pentecostal de gente bem mais velha do que eu. Então, assim, toda a minha... Todo o conteúdo cristão que eu tinha recebido, toda a influência daquelas pessoas que me evangelizaram, eram de gente bem mais velha do que eu. Ou seja, eu entrava em igrejas que parecia que só tinha gente bem mais velha do que eu. E eu, enfim... Eu achava que eu tinha que me envelhecer pra fazer parte daquilo. Eu me lembro que me alegrou o coração a primeira vez que eu vi uma igreja com umas 4 mil pessoas entupidas de jovens, orando em língua, cheia do Espírito Santo. E eu falava, caramba, meu, isso existe. Isso já me encheu os olhos. Intensidade dos jovens é algo que já me encheu os olhos também. Tipo, se for me alegre, ver cara, ver essa galera pegando fogo por Jesus. Mas o tempo vai passando. E não é que essas coisas deixam de me alegrar muito. Pelo contrário, outras coisas começam a se tornar, cara, o que realmente tem alegrado o meu coração. E... Aí parece que você volta pro início. Você começa a ver as cabecinhas brancas dentro da igreja. Você fala, meu, é isso que me enche os olhos agora. Não é de ver a igreja. Não entenda isso. Por outro lado, tipo assim, ah, eu gosto de igreja de coroa. Eu acho que toda igreja tem que ter ancião. Tem que ter um balizador. E os anciãos são o melhor balizador que existe. Mas eles são jovens que permaneceram. Eu não sei se você percebe o ponto que isso é sério nos nossos dias, porque a gente vive num tempo de coisas tão rápidas, tão instantâneas. Então, pegou, largou. Hoje em dia, o meu casou, separou. Tá aqui, não tá mais. Vem pra cá, foi pra lá. E eu me lembro que eu vi um pastor falando esses dias, que é engraçado, porque... Não, foi lá no Japão. Tamo no Japão semana passada. E eu gosto de falar, cara, uma coisa do Japão que é engraçada é que o irmão vira pra você. Se ele perder o emprego, ele diz que é Deus que tá enviando ele pra outra cidade. Só lá que acontece esse negócio, né? Deus tá me mandando pra ir pra aquela cidade. Tá entendendo? É um tempo em que as pessoas estão... E com Jesus, infelizmente, não é diferente. A intensidade com que o jovem agarra Jesus e solta, chega a ser assustadora. Por que que eu tô falando pra jovens? Porque pra mim todos são. Também como eu falei pra vocês, tem jovens que são jovens há menos tempo, tem jovens que são jovens há mais tempo, tem jovens que são jovens há muito tempo. Eu não sei quem você é nesse corpo, mas se a gente tá na presença de Deus, nós somos as crianças dele, vamos ser isso. Se a gente não for isso, mas a gente nem entra no reino. Não é respeito de ser infantil e imaturo, é respeito de ser puro, de estar disposto a aprender, de saber que não sabe, de depender dele pra todas as coisas, e de estar satisfeito nele mesmo. Amém? Você percebe que a gente tá numa hidrojadação de jovens, por exemplo, que, segundo alguns estudos, eles são bem desinteressados quanto a grandes empregos, porque se eles tiveram o suficiente, perdem a estamã. Parece preguiça, parece vagabundade, parece mal de ambição na vida, mas ao mesmo tempo, se você pegar por outro lado, parece de gente que, cara, se satisfaz com pouco. Imagina se conhecer Jesus. Vai ficar completamente satisfeito. Amém? Mas, assim, os jovens são bombardeados por tudo. a música tem eles como alvo, as artes têm eles como alvo, os filmes têm eles como alvo, a moda têm eles como alvo, o comportamento têm eles como alvo, enfim, tudo fala pra eles. Essa fase da vida que parece que é tão idolatrada, que parece que é tão desejada, nenhum cientista tá querendo encontrar a pílula da velhice. Amém? É a pílula da juventude que eles querem encontrar. O que é o charme também é um perigo. Eu só tô tentando construir algo aqui, amém? O que é o charme também é um perigo. O charme da juventude é que você não precisa fazer esforço pra ser bonito, não precisa fazer esforço pra ter a pele boa, não precisa fazer esforço pra estar fortinho, não precisa fazer esforço pra estar maneiro. Jovem é maneiro, só que você joga ele é maneiro. Né? Tipo assim, eu tenho um monte de amigo meu, já tá na minha idade, assim, um pouquinho mais velho, os caras de Vans, eu não tenho nada contra a fossa, eu amo Vans, a Vans é da minha época, na verdade, ou um de inveja, eu vi o Vans nascer. Mas você consegue fazer uma esforcinha a mais, um cara de quase 50 anos na cara, entregando de Vans, você entende isso? Jovem não, ele nasceu de Vans. Fica maneiro, fica perfeito, né? Eu tenho um pastor amigo meu que são bem mais jovens, jovens há mais tempo, pequenos, caras tudo rasgados, aí você fala, pô, legal, não é muito natural, tá vendo? Uma época toda rasgada, tá legal, mas caramba. Então, assim, o que é o charme também é um perigo, porque fala de uma fase da vida que você tem tudo sem esforço. Alguém trabalhou pra você comer, alguém trabalhou pra você vestir, alguém trabalhou pra você morar. Ou seja, tudo meio sem esforço. E aí é que é um perigo, porque o Evangelho, o Reino de Deus, é a respeito de esforço. Como o nosso pastor diz, pra ser salvo não me custou nada, pra entrar no Reino me custa tudo. Ou seja, o Reino é tomado por esforço. Não tem jeito de seguir Jesus, não tem atalho. Neve-se a si mesmo, todos os dias, tome sua cruz e me siga. Então, você tá entendendo a minha preocupação e responsabilidade, não é nem preocupação, mas é responsabilidade de tentar passar algo para os jovens, que seja sólido, e que, enfim, a minha oração é pra que esse público que me ouve hoje esteja me ouvindo daqui a 10 anos, daqui a 20, daqui a 30. E aí eu tô profetizando sobre a minha vida também, porque eu vou estar falando daqui a 10 anos. Ou seja, permanecer. Amém? Eu tenho 18 anos de caminhada com o Senhor. Parece muito pra quem tem 18 anos de idade, pra quem tem mil e poucos. Pra quem tem 50 e poucos anos de idade, parece nada. E eu entendo que eu não tô no fim, eu não posso dizer, ah, compartilho bom combate, terminei a carreira. Não, não terminei a carreira, não. Aliás, cada ano que entra, parece que tá começando tudo de novo. Então, parece que esses 18 anos foram uma preparação pra um tempo que tá vindo, e a gente tem essa impressão toda vez que a gente experimenta algo novo da parte do Senhor. Essa é a graça. Amém? É você tá sempre aprendendo uma coisa nova. Então, Jesus se renova diante de você. Ele não deixa de ser quem Ele é, mas você, quando aprende uma coisa nova a respeito dEle, você desfruta muito melhor de tudo que Ele é e do seu reino. Então, você, cara, cada vez você flui melhor naquilo. Enfim, a vida com Deus, ela não pode ser chata. Se for chata, você tá vivendo uma religião e não uma vida com Ele. Amém? Amém? Deus tem algo novo o tempo inteiro. o que é que você acha que os anjos veem que os fazem se frustrar? Cantar a mesma coisa a eternidade inteira. Você acha que é porque é chato? Não, é porque tem uma coisa nova aparecendo o tempo inteiro. Algo novo, você não tem nem palavra pra descrever. Você só diz que Ele é santo. Você só fica... Santo no grego significa uau. Ninguém gostou da piada. Você acha que era sério? Sabe? Tipo assim, você fica lá na frente do arco e ele é santo. Amém? Na verdade, você tá fascinado por tudo que Ele é. A única coisa que você consegue dizer é santo. Enfim, o santo diz tudo que Ele é, mas esse tudo é muito maior do que você imagina. Esse tudo não tem limite. Amém? Não tem fim. Ele é uma fonte inesgotável. Enfim, a minha oração é por uma geração que permaneça. Eu tenho permanecido até aqui, graças a Deus, pela misericórdia, pela graça dEle, Ele tem me sustentado até aqui. E se tem uma coisa que tem me feito permanecer, em primeiro lugar, duas coisas especiais que eu falo nessa noite. Uma é ter boas referências. Amém? Eu louvo a Deus pelo tempo que a gente vive. A gente tem boas referências. a gente tem pessoas para olhar, para se espelhar. Mas eu te desafio a procurar referências que não sejam iguais a você. Digo assim, hoje em dia, os ministérios jovens estão em alta e eu acho isso muito lindo. Amém? Mas, eu não estou falando para você ter uma referência de um brother, ter uma referência de um pai, de alguém que já passou por aquilo que você está passando inúmeras vezes e permaneceu. Então, você sabe que se alguém conseguiu, você também consegue. Amém? Sabe que se tem uma noite de choro, tem uma manhã de alegria, sabe que tem algo depois disso. Amém? E que se você permanece, você atravessa o vale da sombra da morte, mas se você permanece, você atravessa, porque o tempo passa. Amém? Você não faça nada, o tempo passa. Ter boa referência é fantástico. E um algo que para mim é o que esse texto aqui falou comigo e eu queria deixar com vocês é a respeito. Parece complicado, eu vou repetir mais de uma vez, mas eu prometo que eu vou passar daqui para frente só explicando isso que eu acabei de falar. Então, assim, vai descomplicar no meio. Eu digo isso porque a primeira vez que minha esposa viu eu falando disso, ela falou, amor, aquele negócio que eu falei ficou meio esquisito, não deu para entender direito. Calma. É a respeito de você encontrar um lugar de adoração no Espírito para o qual você foi levado pela revelação que você teve de quem Jesus é. Minha esposa tinha razão. Vou repetir. É a respeito de você encontrar encontrar um lugar de adoração, amém? No Espírito para o qual você foi levado pela revelação que você teve de quem Jesus Cristo é. Ficou melhor? Então, vamos lá. Cara, esse texto que a gente leu de Jesus andando sobre as águas e Pedro também, ele é fantástico, ele é riquíssimo e às vezes esses shows que Jesus dá parecem meio sem sentido. Poxa, para que andar só no exato? O que é que edifica? Tem muita gente que pergunta o que é que me edifica o ouro caindo do céu? Dente ficando de ouro. E o que é que edifica? Edifica que, meu irmão, o dente não vira ouro se não for um milagre. Só pode ser Deus. Então, se Deus quiser botar um bolso de metal na sua boca para você ver que você tem uma obturação de ouro agora, só pode ser Deus. Amém? Edifica, claro que edifica. Qualquer coisa que Deus fizer, edifica. mas assim, esse texto, ele às vezes distrai a gente com o show do evento. E nós somos seres humanos, né? Distrai, amém? Por exemplo, quantas vezes a gente não falou que ele ia subir num carro de fogo para o céu? Não é? E na verdade, o carro de fogo passou entre ele e Eliseu e ele subiu no Redemoinho. Eu li isso num livro, eu fiquei, poxa, por que eu não vi isso antes? Que revelação fantástica, por que Deus não me deu ela antes? Né? Porque o Eliseu queria receber a capa de Elias e Elias falou, olha, se você estiver vivendo, quando o Senhor me levar, você recebe a unção que está sobre mim. Então, cara, passou um carro de fogo entre um e outro, pensa na distração. imagina que você não ia parar para olhar para o carro de fogo para o céu que passou entre você e o cara. E o que o cara falou é, se você me ver, se você estiver olhando para mim, aleluia, quando Deus me recolher, você recebe. Ou seja, cara, é uma baita, uma tentação você tirar os olhos do cara, se ele não passou entre um carro de fogo entre você. Só que ele continuou olhando, então ele subiu num Redemoinho e acaba caindo no céu, eu li isso no livro, achei fantástico. O livro do Bill Johnson. Tudo tem que ser um Redemoinho. O cara jogou o meu demais. Mas, assim, esse texto tem as suas distrações. A natureza do evento nos distrai, claro, não é? Foi a primeira vez que Jesus andou sobre as águas e é a única que temos registro disso acontecendo. E mais louco ainda, Pedro andou também. Jesus andar sobre as águas, ele é Deus, ele faz o que ele quiser. Agora, Pedro andar, Pedro não é Deus. Isso é muito louco. Amém? Essa natureza do evento, ela nos distrai para o ponto final, porque tem um clímax isso aqui. E o clímax é que quando Jesus entra no barco de volta com Pedro, o vento parou e as ondas cessaram. Jesus não deu ordem para eles pararem, simplesmente Jesus entrou no barco, o vento parou e as ondas cessaram. Então parece que Deus desligou o disjuntor do show que ele estava dando. Tipo assim, o que é que vocês aprenderam com isso aqui? Chegaram no ponto. E cara, às vezes a gente fica tão fascinado com o fato deles terem andado sobre as águas que a gente não repara que essa foi a primeira vez na Bíblia que os discípulos de Jesus o adoraram como sendo o filho de Deus. Eles sabiam que ele era o mestre? Eles sabiam que ele era o Senhor ou que ele era o Messias. Mas nessa hora diz o texto quando entraram no barco o vento parou. Então os outros discípulos o adoraram e exclamaram verdadeiramente tu és o filho de Deus. Cara, o relacionamento mudou completamente aqui. Completamente. E assim, para a gente chegar até aqui eu queria dar uma ré nesse texto e voltar na multiplicação de coisas que aconteceu. Porque aquilo fala de um cenário de um grande avivamento. Amém? Cara, isso é um cenário de um grande avivamento. Jesus, ele tinha ido com os seus discípulos para uma praia deserta. É por isso que eu amo Jesus. Amém? Sempre foi ideia dele. Amém? Esse negócio de você ir para a praia, deserto, ficar lá de boa. Jesus foi para uma praia com os seus discípulos. Dizem que ele queria ficar só com os seus discípulos. Então eles foram para esse lugar isolado. Só que as multidões das cidades vizinhas souberam que ele estava indo para lá. Então todo mundo se ajuntou naquele lugar e quando Jesus e seus discípulos chegam naquela praia tem uma multidão esperando por eles. Dá uma pausa aqui e eu quero te falar da revelação do Jesus famoso, da fama de Cristo. Se você está num barco com Jesus e entenda, nós estamos num barco com ele, nós somos a igreja do Senhor. Amém? A gente fica às vezes empolgadíssimo quando a gente vê multidões se ajuntando por causa dele. Amém? Isso enche os nossos olhos. Gente gosta de gente. Gente gosta de gente. Eu me lembro quando eu ia para show assim, nas minhas épocas de doido, às vezes, meu pai não deixava eu ir. Tinha um show maneiro lá em Brasília, meu pai não deixava eu ir e aí eu perguntava para um amigo meu no outro dia seguinte, aí tu foi no show? Ele falou, ou fui? Eu falei, aí o show foi bom? O cara falava, meu irmão estava voltado. Você percebe? Você pergunta se foi bom e o cara fala que estava voltado. Tipo assim, o meu time, por exemplo, não me deixa mais ficar humilde. Eu não consigo mais ficar humilde por causa do meu time. O meu time está tendo um problema na minha vida, uma pedra de tropeço na minha vida. Ainda bem que ele não jogou hoje, porque senão eu ia estar muito arrogante aqui, enfim. Mas tipo, é casa lotada agora. Os dez maiores públicos do Campeonato Brasileiro foi o meu time. Os dez maiores, são poucos dele. Tipo assim, é um time que tem Jesus no comando, não. Realmente. E é engraçado, é tão profeta de política, que quando o técnico for embora, metade do Brasil vai ficar orando para Jesus voltar. Eu tenho certeza que isso vai acontecer. Mas tudo bem, vamos lá. Esse Jesus famoso, a minha fama de Cristo, Jesus queria ir para um lugar isolado e multidões estavam lá por causa da fama dele. Você está andando com alguém que lota estádios só no nome dele. Amém? Estádios vão ser lotados em fevereiro, lá no Brasil, três no mesmo dia. Você não sabe ninguém que vai cantar, nem que vai pregar, você só sabe que Jesus só o nome dele lota no lugar. Só o nome dele bate o recorde do U2 e do Coldplay do Monobi. Só o nome dele. Só precisa botar. Jesus, pronto, lotou. Amém? Jesus é assim, ele é famoso. Amém? O nome dele, quando estava, antes de vir para cá, a gente ficou vendo testemunho de gente famosa que se converteu agora, o Billy Corbett, uma banda chamada Smash and Pumpings, que eu gostava para caramba, nos anos 90. O cara se converteu e a gente ouve a gente e a gente se converteu, mas a minha esposa falou, olha o vídeo dele adorando, o cara sozinho na sala de casa com o violão na mão cantando um louvoro antigo. Meu irmão, eu me acabei, eu falei, meu, é o cara do Smash and Pumpings aí, adorando a Deus, cara. Essas coisas, sabe Jesus fazendo esse tipo de coisa, isso é fantástico. Mas você percebe que eles chegarem nesse lugar que estava entupido de gente, daquela euforia, cara, nós estamos no lugar certo, agora certo, porque está montado, não levou eles para um lugar de adoração. Amém? você sabe que ele é famoso, você sabe que ele é o cara, você sabe que ele não é normal, mas isso não levou ninguém para um lugar de adoração. Jesus disse que viu as multidões e teve compaixão delas, então curou os seus enfermos. E agora já está falando de milagre pipocando no meio da multidão. Não há registro de ninguém continuando doente depois daquele encontro. Ou seja, todas as enfermidades foram curadas naquele lugar. Amém? Então não é simplesmente um ambiente cheio de gente por causa do nome de Jesus, é um ambiente onde Jesus está fazendo milagres. Amém? Todo tipo de enfermidade saindo e as pessoas sendo curadas. Ou seja, cara, isso é fantástico. Amém? A revelação do Jesus que cura. Quem aqui já foi curado de qualquer coisa? Levanta a mão. Glória a Deus. Quem não foi, eu era para o lado. Fica como eu levantar você que levantou. Quem não foi, eu fui curado eu fui curado também. A minha história com Cristo começou a partir de uma cura e eu amei ser curado por Ele. Você ser curado por Jesus, Jesus coloca uma pregação dentro do seu corpo. Porque aquele dia que você tem alguma dúvida, será que você não é uma viagem, não sei o quê, você tem o seu corpo para te lembrar de que é. É verdade. É verdade. Ele te tocou. Amém? Ele faz coisas que ninguém faz. Eu sofri de pai, mãe e médico, se Deus me curou de uma enfermidade que não tinha cura. Então, amém? Tipo, fé. Você fica doido. Você fica doido. Amém? Você não sabe nem quem Ele é direito, mas você sabe quem Ele é. Isso é uma louquice na tua cabeça. Mas, por mais poderoso que seja experimentar e ver uma cura, isso também não te leva para um lugar de adoração. Por exemplo, isso acontece desde a época da Bíblia. Tipo, teve uma vez que Jesus curou dez leprosos de uma vez. Só um voltou para agradecer. Eu conheço algumas pessoas que já foram curadas, sei lá, garotinho. Ou seja, só isso. Tem gente que, às vezes, só quer ser curado, não é para entregar a vida para Cristo, só quer ser curado para voltar a fazer o que fazia e não podia mais fazer porque estava doente. Então, o cara é curado e volta para a vida velha. Acontece, incrível, mas acontece. É falta de maturidade, né? Claro, tipo assim, uma pessoa matura entende, cara, ok, ele me deu uma nova chance. Você entende que o Jesus que cura também não levou ninguém para um lugar de adoração. A gente caminha então no texto. Então, os discípulos chegaram para Jesus e disseram, mestre, espere as multidões para que eles voltem para a sua cidade e tenham o que comer. E Jesus virou para eles e falou, não, vocês vão dar para eles o que comer. Eles falaram, o Senhor, a gente não tem aqui senão cinco pães e dois peixes. Aí Jesus disse, traz para mim. A Bíblia diz que Jesus pegou aqueles elementos na mão, pegou o alimento na mão, os pães e os peixes, olhou para os céus, deu graças e repartiu com os seus discípulos. Todo mundo assentado na grama, ele repartiu com os seus discípulos. Até aí você não está vendo milagre algum acontecer, porque Jesus naturalmente está dividindo cinco pães e dois peixes com aqueles seus discípulos. Amém? A conta bate ali. Só que ele mandou os caras fazerem a mesma coisa. Quando os discípulos começaram a fazer o que Jesus fez, aí que o bagulho ficou louco. Imagina você repartindo o mesmo pedaço de pão mil vezes. meu irmão, dez vezes já me deixava louco. Agora imagina centenas de vezes. Estou comendo um pedaço de um peixe centenas de vezes. E está todo mundo recebendo. E a Bíblia diz que para a gente ganhar tempo, aquela mundidão de milhares de pessoas ficou completamente saciada e ainda sobraram doze cestos de pães e de peixes. meu irmão, é um Jesus que opera, que enche o nosso vento, que nos sacia. É um Jesus que é Senhor sobre coisas, sobre recursos. Amém? O que a gente teve lá na área financeira? Levanta a mão. Ou, é bom ou não é? Meu irmão, quando você sabe que só pode ser Deus, que não tinha como aquilo acontecer de outra forma, que Ele é Senhor sobre as coisas. Amém? Você não precisa ficar se matando atrás de coisas, orando, jejuando, pedindo coisa para Deus. Busca o reino na sua justiça. Tudo mais vai ser acrescentado. A gente demora um pouquinho para aprender isso, mas quando você aprende, você vai viver uma vida de milagre. Bom, vocês conhecem o pastor Rafael Conrado tão bem quanto eu, melhor do que eu, vocês sabem o jeito doido que ele vive. Aquilo ali, meu irmão, é um milagre que aquele cara tivesse estudado. A fé dele tinha que ser estudada. Mas isso também não leva ninguém com lugar de adoração, porque tem gente que se corrompe com aquilo que recebeu. Coisas são coisas. Coisas viram deuses. Coisas viram ídolos. Vamos caminhando. O mesmo evento ainda fala de um Jesus que impacta o poder, porque o milagre saiu das mãos dos discípulos. Imagina, se é da tua mão que o milagre aconteceu. Quando a gente é usado por Deus para operar o milagre, meu irmão, isso nos endói. Assim, de princípio, deixa a gente felizão. Temos discípulos quando Jesus enviou e eles voltaram felizes da vida. Senhor, a gente colocou em fé e expulsou demônio. Jesus fala, não se alegra por isso não. Se alegre antes porque o nome de você está escrito no livro da vida. Se alegra pela salvação. Amém? Porque tem um monte de gente que opera no poder e está com a vida toda troncha. Jesus mesmo falou que naquele dia muitos dirão, Senhor, Senhor, em teu nome expulsou demônio, expulsou demônio, expulsou demônio, expulsou demônio, expulsou demônio, expulsou demônio, e praticaram a iniquidade porque não vos conheço. Então, operar no poder também não leva ninguém para o lugar de adoração. Amém? Beleza. Jesus, então, termina o texto enviando os seus discípulos, falando, vão me encontrar do outro lado, eu vou despedir as multidões e vocês me encontram lá. Cara, esses caras estão vindo desse grande cenário de avivamento. Amém? Eles viram multidões por causa de Jesus, eles viram cura por causa de Jesus, eles viram barriga cheia por causa de Jesus, e eles viram o poder milagroso de Deus operando através deles. Meu irmão, imagina você olhando com aquela sua mão que operou milagres. Você nem dá a mão para o outro, você fala, meu irmão, pega aqui, porque essa mão está no chão, você está passando demais. Eu quero, não é? Profanar minha mão do que toque. Parece toque mesmo, mas tipo, enfim, esses caras estão indo agora dentro do barco e eu imagino que eles têm muita coisa para conversar entre eles, tipo, a respeito de tudo que acabou de acontecer. Só que agora eles estão sendo levados para o limite, porque são homens do mar, pescadores, acostumados com situações adversas em um barco. De repente, eles estão sendo açoitados por ondas e por um vento contrário. Eles estão longe da terra e eu imagino que um ambiente como esse te faz esquecer tudo que você acabou de ver. Amém? Tipo, o cara não quer saber de quem foi curado, nem de pão que enche a barriga de ninguém, eu quero que isso daqui se resolva. Amém? Tem um vento batendo no barco, tem altas ondas quebrando no barco, eles estão em desespero, ou seja, você percebe que quando você é levado ao seu limite, não interessa todo o show que Deus deu. agora a gente vai ver aonde sua fé está. E de repente, naquela hora, lá vem Jesus andando por cima das águas. Os caras estavam com tanto medo, medo chama medo, os caras estão com tanto medo que eles olham para aquela pessoa andando em cima da água e falam, é um fantasma, tipo, não tem coisa pior, está tudo dando errado, ele aparece um fantasma, não é? Tipo assim, poxa, é um fantasma, eles gritaram, porque medo, o medo está em você, é você ver tudo através do medo, então o medo vai chamar medo, é um fantasma, só que aquele suposto fantasma grita de volta para eles e diz, não tenham medo, coragem, sou eu, e aquele é o Senhor. E isso para mim já é fantástico, porque assim, ele é Deus, amém? E quando Deus fala, ele cria, tudo que Deus criou foi pela sua palavra, ou seja, toda palavra que sai da boca de Deus, traz à existência aquilo que ele está declarando, ele não está te dando um conselho, às vezes eu acho bonitinho, Deus é tão maravilhoso que ele deixa ele brincar de ser o rinho, sabe, quando ele é o rinho, cheio de opinião, sabe, quando ele pega a pina e fala, ah, legal isso aqui, gostei dessa passagem, aí quando vem um negócio que te confronta, você fala, não concordo com isso aqui não, ah, não concordo, você acha que Deus é um amiguinho seu dando uma opinião sobre um assunto, é uma mesa assim, cada um tem uma opinião, não, porque Deus é uma energia, não, porque Deus é o sol, aí vem Deus e diz, não, eu sou o Senhor, o Criador dos céus da terra, você fala, ah, legal a tua opinião, não, não é opinião, quando Deus fala, Ele está dizendo o que é, amém? A gente é cheio de opinião, Deus, Ele diz o que é, e nessa hora que esses caras estão cheios de medo, e eu imagino Jesus dizendo, não tenho medo, Ele está expulsando o medo daquele lugar, Ele está dizendo, não tenho lugar para o medo, não tenho medo, aí Ele diz, na versão que eu tenho aqui, não tenho medo, coragem, cara, no lugar do medo, Ele bota outra coisa, que é exatamente o contrário, amém? Ele bota coragem no lugar do medo, e Ele diz, sou eu, repete comigo, não tenho medo, coragem, sou eu, sou eu, nessa hora, Pedro aparece, cara, e esse cara é fantástico, amém? Eu sou muito fã de Pedro, Ele, para mim, Ele é muito nós, amém? Mas para mim, Ele é uma das minhas referências, tipo alguém que, olha para Ele, que você vai chegar no fim bem, amém? Ele é muito nós, porque é assim, Jesus repreendeu o medo, no meio de todo mundo, todo mundo, repete comigo, todo mundo com medo, amém? Todos gritaram, aterrorizaram, todo mundo com medo, amém? E Pedro também está com medo, só que Jesus fala, coragem, sou eu, e nessa hora, só Pedro falou, você percebe que parece, só Ele que pegou, a coragem que Jesus jogou, para todo mundo, Pedro, opa, Pedro parece aquele cara, que não perde a chance, de ser o melhor de todos, sabe gente, assim que não pegue a oportunidade, mas não está todo mundo com medo, eu vou fazer diferente, porque não sou, tem essa gentalha, chata, Pedro não é diferente, ele pegou aquela coragem, você percebe que ele agora, ele veio com uma ideia doida, não foi ideia de Jesus, Pedro andar sobre as águas, não foi, Jesus está vindo para o barco, dá para esperar Jesus chegar, para resolver o texto, era bem mais curto, sim, não, é só esperar ele chegar, ele está vindo, calma, vem Pedro, pegou a coragem, ele falou, se és tu, manda eu ir ver contigo, por cima das águas, meu irmão desafiou, pegou a coragem, vem com uma ideia doida, se é o senhor, eu quero ir até aí, andando em cima da água, eu não tenho ideia de doida, é essa, é alguém, ousado, que pegou a coragem, que Jesus lançou, amém, Jesus falou, então vem, tipo assim, meu irmão, sabe aquela dança de briga, sabe que toda briga, tem uma dança, não, 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 me manda eu ir, eu vou, então vá, vem, eu vou, agora, você pensa assim, Pedro descendo o barco, não é um barco paradinho, que nesse público está aqui, tudo bonitinho, não, o barco está sendo açoitado por ondas, e vento, está tudo dizendo, não vai, cara, todo mundo está dizendo, não vai, só que esse cara vai, ele desce desse barco, é a única segurança, e ele começa a realmente, na frente de todo mundo, andar por cima da água, cara, você entende assim, Jesus levou esses caras todos, ao limite, só que Pedro parece que ele tinha uma, o limite dele não chegou ainda, amém, parece que ele consegue, mas um pouquinho, então vem, beleza, tu consegue, tu vem, até que Pedro dá alguns passos sobre as águas, e reparando no vento forte, nas ondas, começou a afundar, e agora você entende, que ainda que ele tenha um limite, além dos outros, ele chegou no limite também, e o limite é o mesmo dos outros, é o vento forte, são as ondas, só que ele está mais na roubada, de todo mundo, porque agora ele está sem barco, amém, esse cara está na roubada agora, porque ele está sem barco, ele começa a afundar, então agora, ele sim tem razão para ter medo, e ele vai ter medo sozinho, agora está vendo, passou ridículo, era melhor ter ficado, amém, vai gritar sozinho, de medo agora, e o legal é isso, que esse cara agora, cheio de coragem, ele está morrendo de medo de novo, o limite dele, ele encontrou, e por causa disso, ele gritou, Jesus, me salva, meu irmão, quando ele gritou, Jesus me salva, diz a Bíblia, que no mesmo instante, Jesus segurou ele pela mão, o Salvador apareceu, amém, ele chamou pelo Salvador, e o Salvador apareceu, amém, um pouquinho mais de empolgação, vou tentar desse lado, ele chegou pelo Salvador, e o Salvador apareceu, amém, a inveja funciona sempre, as coisas sempre funcionam, você provoca, você ouve, nessa hora, Jesus volta com Pedro no barco, e assim, não há um registro, de como eles voltaram, para o barco, diz a Bíblia, que eles voltaram para o barco, não sei se Pedro voltou andando, ou se voltou nos braços de Jesus, eu prefiro imaginar, que foi nos braços, fica mais dramático, amém, você vendo aquele cara, que era o, bam, 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 cheio de coragem, andou em cima da água, daqui a pouco, ele está voltando, carregado nos braços, que nem um bebê, porque isso, isso para mim, parece uma salvação, amém, parece uma salvação, tipo assim, isso é Jesus, ele pega você, quando você estava afundando, você chegou no limite, ele te salvou, ele te bota nos braços, ele te leva para um lugar seguro de novo, amém, e quando ele te traz de volta para o barco, o vento parou, e as ondas também, parece que Deus desligou, o disjuntou, e aquilo, é o alvo, dessa experiência inteira, nessa hora, eles o adoraram, dizendo, tu verdadeiramente, és o filho de Deus, eu quero que você perceba, uma coisa, a fama de Jesus, não levou esses caras, para um lugar de adoração, as curas também não, a multiplicação de pães e peixes, também não, o poder também não, mas a experiência, para o Salvador, verdadeiramente, depois disso aqui, que eu acabei de dizer, verdadeiramente, tu és o filho de Deus, então eles adoraram, meu irmão, se Jesus para mim, é o bom mestre, eu sei como me relacionar com o mestre, que eu já tive, eu paro para aprender, quando eu estou perto, dos meus pastores, eu não vou ficar dando opinião, sobre um monte de assunto, e dizendo o que eu acho, eu vou calar minha boca, e abrir bem o ouvido, e ouvir o que os caras, tem para falar para mim, porque eu não sei, quanto tempo eu tenho ali, com eles, nossa vida é corrida, está sempre com um lado, quando eu sento na mesa, com o Luiz, eu abro o ouvido, como se fosse uma boca, para comer as palavras, que ele tem para derramar, na minha vida, tipo me alimenta, quando eu estou perto de um mestre, eu sei como me relacionar com o mestre, então se Jesus para mim é um mestre, ok, eu aprendo com ele, amém, se eu entendo que Deus é meu pai, glória a Deus por isso, meu paizinho, me joga no colo dele, porque eu sei como me relacionar, com o pai, amém, eu sou filho, então assim, eu tive o meu pai, até ele falecer, eu tive meu pai, meu pai foi casado com minha mãe, a vida inteira, então, eu experimentei esse relacionamento, de ser filho, de ter um pai, eu sei como me relacionar, meu pai era médico, para eu entrar no consultório dele, tinha uma secretária, ele tinha que falar, eu podia entrar, eu estava parado, porque eu sou filho dele, aquele ambiente hospitalar, que muita gente tem nojo, tem experiências traumáticas, para mim era, meu, para mais dos meus pais, eu brincava com estetoscópios, eu ficava brincando, sentava na cadeira de roda, me empurrando meu irmão, enfim, você entende isso, você sabe como se relacionar com o pai, então assim, de certa forma, a gente fica até folgado, diante de Deus, quando a gente só acha, que ele é só pai, ele é pai, mas não é só isso, amém? Se eu entendo que Jesus, é meu melhor amigo, cara, glória a Deus, pela revelação, de que ele é o melhor amigo, que eu posso ter, ele mesmo diz, ninguém tem amor maior do que esse, porque dá vida, pelos seus amigos, eu chamo você de amigos, ele disse, cara, é muito bom ter um amigo como esse, e assim, é muito bom você saber que ele é, porque mesmo, se eu for surfar, Jesus vai comigo, eu posso conversar com ele, enquanto eu estou surfando, inúmeras experiências, eu tive com Deus, quando eu estou dentro da água, parece que Jesus está em uma prancha, sentado do meu lado, trocando ideia, e ele fala comigo, como amigo, nesses ambientes, vou correr, eu saio conversando com ele, como se eu estivesse correndo do meu lado, meu amigão Jesus, agora você percebe, que como amigo, eu sei ser amigo, como pai, eu sei ser filho, como mestre, eu sei ser um aprendiz, agora, se eu tenho a revelação, de que ele é Deus, ele é Deus, e eu não tenho outros deuses, eu não tenho outro Deus, e como é que eu me relaciono com Deus? o meu joelho se dobra, e eu adoro, é a única coisa sensata a se fazer, quando Deus aparece, diante de você, então eles estão andando com esse Jesus, que é mestre, eles aprendem, eles estão andando com esse Jesus, que é amigo, eles se relacionam, agora eles viram Deus, nesse mesmo homem, ele é Deus, nessa hora, eles o adoram, dizendo verdadeiramente, tu és o filho de Deus, agora você entende o que eu quis dizer, de encontrar um lugar de adoração, um espírito, para o qual você foi levado, pela revelação que você tem, de quem Jesus é, agora você viu que ele é Deus, ele te levou para um lugar de adoração, as curas não levaram para lá, os milagres não levaram para lá, mas a experiência com o Salvador, a experiência com o Salvador, te mostra quem ele é, ele é Deus, amém? e Deus envolve tudo isso que ele é, o mestre, o pai, o amigo, o consolador, o conselheiro, o advogado, o médico, o provedor, tudo o que ele é, está nisso, ele é Deus, ele é o Senhor, sobre todas as coisas, meu irmão, quem encontra um lugar desse, vai ter que fazer muita força, para largar o Senhor, porque você entende que agora, essa vida que você tem, não é mais sua, quem experimentou a salvação, uma das coisas que me alegam, pelo, no caráter da minha conversão, nas características da minha conversão, foi o fato de experimentar o Salvador, não no sentido, ah, eu fui na igreja, entreguei minha vida para o Senhor, eu fui salvo, sim, salvação para a vida eterna, glória a Deus por isso, mas de saber, que se não fosse Jesus naquele momento, você estava morto, sabe, esse tipo de experiência, de tipo, cara, eu tinha, eu estava, eu estava emagrecendo, cheio de caroço espalhado pelo corpo, e veio uma irmã daquelas, e ela era para mim, dizendo que Deus está me curando, de um câncer no estômago, eu não tinha o exame, para saber que eu tinha câncer, mas eu sei que eu, passei a engordar, os caroços desapareceram do meu corpo, e o meu estômago parou de doer, então eu sei, que o que ela falou, era verdade, porque meu corpo reagiu àquilo, então eu entendo que, se não fosse esse evento, eu não estava aqui, eu estava morto, então essa vida aqui, é fruto da salvação, na real, é por isso que a gente é mais do que vencedor, porque a gente perdeu, e ele venceu, então quando o salvador chega, ele chega no momento em que você perdeu, Pedro naquela hora perdeu, Pedro é um afogado, Pedro é um morto, que Jesus acabou de ressuscitar, antes de experimentar a morte, você consegue entender isso? se Jesus não aparece, ele morre, então por causa desse evento, ele sabe quem Jesus é, tu és o meu Senhor, então você vai perceber, que Pedro agora, a experiência com o salvador, meu irmão, não te deixa perfeito, é isso que eu quero, cara, eu quero que você pegue, tudo que eu falei, para vocês nessa noite, e entenda, que para permanecer, não significa, que você é perfeito, e por isso você vai permanecer, não significa, que você nunca vai falar, uma besteira na vida, e você vai permanecer, não significa, que você não vai, eventualmente, trair Jesus, e assim permanecer, porque Pedro experimentou, tudo isso, lá na frente, por exemplo, só vou comentar, algumas coisas, lá na frente, por exemplo, a multidão, está reunida de novo, porque sabe, que Jesus multiplica alimento, amém, você já percebe, que agora, a coisa já virou, agora já, por causa de uma, meu irmão, estou com uma fome, Jesus vai estar ali, vamos lá, ele multiplica alimento, esse parece mais, com a igreja, que a gente viu, há alguns tempos, atrás, Jesus me deixa rir, Jesus me dá coisa, Jesus conhecendo-lhes, o coração, sabe, vocês só estão aqui, por causa, dos pães e peixes, que eu multipliquei, da outra vez, aí, então o papo é comida, vamos falar de comida, aí Jesus, tem um papo, meio estranho, ele fala, quem não comer da minha carne, quem não beber do meu sangue, não tem parte comigo, hoje a gente sabe, do que ele está falando, por causa do Espírito, amém, mas os caras, naquela hora, ouviram aquilo, e tipo, o quê? Diz que eles olhavam, uns para os outros, e falavam, quem pode ouvir um discurso, duro como esse? E diz a dívida, pasmem, que muitos dos seus discípulos, já não andavam mais com ele, cara, discípulo que eles viram, não estou falando de multidão, que foi embora, estou falando de discípulo, que viu o milagre, que talvez tenha operado o milagre, por causa daquele discurso, já não está mais andando com Cristo, bizarro, assim ou não? e Jesus não está aí correndo atrás deles, queridos, voltem, não foi bem isso que eu quis dizer, olha, veja bem, você é precioso para mim, você tem valor, querido Espírito, Jesus não saiu, tentando convencer, não, te dou um cargo, volte, não, o que eu quis dizer, que eu comer a minha carne, aqui no grego, comer a minha carne, significa, a minha carne, uma picanha que eu comprei, a minha carne, não, não é mais, o senhor não saiu, diluindo a mensagem, para os caras voltarem, pelo contrário, ele virou para os que ficaram, perguntou e vocês, não vão embora também não, ai, meu irmão, o senhor estava zelo, na hora, a porta está aberta, aproveita, que você sabe o caminho, faz, tem gente demais aqui, nessa hora, Pedro diz, para onde eu irei, se só tu tem as palavras, de vida eterna, você consegue experimentar, um cara que experimentou, o Salvador, você consegue perceber, um cara que experimentou, o Salvador, que sabe que não tem, mais lugar para ele na vida, e outra, Pedro não entendeu, o discurso também não, ficou sem entender, tipo assim, é, essa conversa de carne, sabe, não sei nem entendido, para onde eu vou, você só tem três, as palavras de vida eterna, não entendi, mas eu fico, não entendi, mas aceito, não entendi, mas recebo, meu irmão, você não vai entender tudo não, vai ter um dia, em que aquelas coisas, que você não entendeu, vão fazer sentido, mas se você crer que é Deus, e que Ele é bom o tempo todo, e que Ele tem o que você precisa, você recebe, ainda que pareça duro, ainda que você não entenda nada, que não faça sentido, você permanece, você sabe que não tem mais lugar para você, Pedro falou besteira, em inúmeros momentos depois, inúmeras oportunidades, longe da transfiguração, meu irmão, peça aqui em um momento especial, Jesus lendo a Pedro, Tiago e João, para orar no monte, sem aviso, Jesus se transfigura, começa a resplandecer, suas vestes começam a brilhar, seu rosto brilha como o sol, meu irmão, só isso já é demais, amém? Se não bastasse, aparecem Moisés e Elias, falando com ele, mano, é porque a gente, é acostumado com o teatro de igreja, amém? Que aparece o teatro, no vestido de Moisés, o baterista vestido de Elias, era Moisés, e era Elias, não era um holograma, não era um boneco de posto, representando, não, era Moisés, e era Elias, pensa que um judeu, você está vendo Moisés e Elias, cara, vivos, tão vivos, que eles estão confessando com Jesus, ele diz que apareceram Moisés e Elias, e conversavam com Jesus, só que a gente não sabe o que está escrito, a gente não sabe o que eles conversavam, sabe por que a gente não sabe o que eles conversavam? Porque Pedro, se meteu na conversa, porque enquanto eles conversavam, Pedro, a Bíblia diz que ele chegou bem, e estava assim, bom estarmos aqui, que papo é esse? se queres, farei três lendas, uma será para ti, outra para Moisés, outra para Elias, e outra para Elias, que viagem desse cara? O cara interrompeu uma conversa do céu, o cara interrompeu uma conversa de Moisés, Elias e Jesus, e a gente não sabe o que eles disseram, porque Pedro, você percebe, sabe esse cara não tem discernimento? Sabe aquele cara que conta piada em velório? Sabe? Está rolando uma ou outra, e o cara está assistindo um joguinho, aquele vídeo, sabe aquele cara que eles são? Sabe aquele cara sem noção? Mas permaneceu, continuou com Cristo, e aí fala assim, queimou o filme, imagina o Tiago de novo, olhando para você, mas esse cara está falando, queimou o filme, não tem noção, tipo assim, sabe aquele cara, aquelas histórias que a igreja inteira vai contar para todo mundo depois? Pronto, isso aí, irmão, como é que foi lá, cara, participou mais a vida, ele está falando com Cristo, tu não acredita em Pedro, não tem ideia, você tem ideia, você consegue perceber, que esse cara é humano demais, mas ele não larga o Senhor por nada, amém? Porque esse cara, no dia que ele é promovido, a pedra, sobre a qual Cristo, ele ficará a sua igreja, as portas do inferno, permanecerão, vai ganhar a chave do reino do céu, o que ligar na terra será ligado, o que desligar será ligado no céu, esse cara que tem a revelação, quando todo mundo achava que Jesus era um profeta, João Patrícia, Jeremias, Elias, alguns profetas, mas ele diz, quem vocês dizem que eu sou? Pedro, tu és o Cristo, filho do Deus, o cara, Pedro é o cara, arrebentou, ouviu Deus, Jesus falou, foi o pai que te falou, Jesus está empolgado, foi o pai que te falou, você está ouvindo o céu, você é Pedro, e sobre essa pedra, eles ficaram em minha igreja, papapá, papapá, Jesus está tão feliz, que agora ele fala, agora começou, minha igreja começou, então, aí a Bíblia diz que a partir daquele momento, Jesus começou a falar para eles, que ele havia de morrer, e ressuscitar, irmão, ele está contando os secretos, amém? o plano de Deus é esse, eu vou morrer, mas eu vou incitar, aí Pedro já vem, meu Deus que o Pedro repreendeu Jesus, a autoridade que ele recebeu, ele repreendeu Jesus e disse, de maneira alguma, isso foi acontecer, tipo, Pedro, tu é boa, tu é a caixada do reino, o céu na mão, tu fechou a porta para todo mundo, tu desligou a salvação, acabou de acabar com tudo, pensa num cara que acabou de ter uma baita revelação, e agora, esse cara está falando, é engraçado, não é cara, isso não é, isso é nóis, você ri de Pedro, mas isso é nóis, acaba de ter uma baita revelação, faz uma lombança dele, aí Jesus vira para Pedro e fala, satanás, olha aí, cara, já vi tanta gente ir embora de igreja, porque não recebeu um abraço, porque tipo, porque meu irmão, o pastor tosse contigo, que ganhou do meu ontem, porque, ah, eu liguei para ele, demorou cinco toques para ir atender, não volto mais nessa igreja, meu irmão, deixa eu te falar, quem quer sair da igreja, sabe que é um culpado, olha o Pedro, foi chamado satanás, Jesus, na frente de todo mundo, e continuou, continuou na igreja, não me sabe, você é satanás, você é o sol, não me pergunto, um cara que não larga o Cristo por nada, chata, são com pressa, eu achei bom perguntar isso, agora que você está rindo, que não sei, que não fala, não, vai, não fala mais, não fala mais, olha que massa que Pedro é, ele é fantástico, Jesus, na frente, Jesus, todo espiritual, é a chegada da minha hora, que o filho do homem será entregue, no nome dos gentios, vai aparecer, o Pedro fala, o senhor, eu estou pronto, para ir preso no dia, até a morte, estou pronto para morrer, eu imagino que Jesus te amava, e se falava, tá não, aliás, você vai me negar ainda, hoje, três vezes, antes do grau, e a conversa termina aí, imagina Pedro, ouvindo isso, falando, você que pensa, olha, olha o evento, resumindo, eles estão lá orando, depois da última cena, lá de Judas, com um monte de soldado, os caras vêm prender Jesus, que está armado, andando com Cristo, nem com problema, eu sou de uma igreja, que o Baxista, era policial, e ele, se ele não podia largar, ele chegava, podia misturar, estava a revolver em cima, dando o ficador, e se acontecer, aí, um pandemoniado, de repente, cara, os soldados, vêm prender Jesus, Pedro, carnaldo, sabe o que que Pedro faz? Pedro, saca da espada, e dá, ali, velho, sorte que estava escuro, você pegou na orelha, você pensa, Pedro cortou a orelha do soldado, você acha que ele foi delicadamente, com licença, como um anjo, isso que acontece na hora de uma briga? Não, ele deu para arrancar a cabeça, pegou na orelha, arrancou a orelha, e Jesus já estava, Pedro, o que que você fez? Pega a orelha do cara, cola de volta, quem vive pela espada, vai vir pela espada, acompanha o raciocínio, Pedro, antes tinha dito, que estava pronto para ir preso, para ter a morte com Cristo, sim ou não? Os caras estão tentando prender Jesus, Pedro está tentando salvar o Salvador, olha como ele é, só o que ele fez ali, já dava cadeia, e pena de morte, sim ou não? Mas você atacou um soldado, vai preso, naquele tempo eu não tinha direitos humanos, direitos humanos, era o nome do corrente, do guarda, eu tinha um amigo, em uma loja de tatuagem, que tem direitos humanos, tatuado, escrito um taco, mesmo com a morte, para esses direitos humanos aqui, só o que ele fez, já dava cadeia, pena de morte, Jesus se entrega, todos fugiram, todos, Pedro leva a frente, tem negado Jesus, todos negaram, todos corram, cada um salve sua vida, só Pedro continuou seguindo, feito um doido, indo atrás, os caras estão levando Jesus preso, Pedro está indo atrás, ele não arda Jesus, não arda, enfiaram Jesus dentro da casa, do sumo sacerdote na madrugada, fechou as portas, na lugar público, Pedro conhecia alguém, que conhecia alguém, que botou ele para dentro, ele caiu para dentro, está lá Jesus ali no canto preso, os guardas estão se esquentando o fogo, e Pedro se mete no meio dos barras, esse cara é doido, o cara, ele está pronto, na cabeça dele ele está pronto, ele está lá se esquentando, talvez na cabeça dele, ele estivesse pensando em algum plano, para salvar Cristo, os caras perguntaram, tu é um deles, não sou, você é um deles, sim, eu não sou, sim, o seu jeito de falar, denuncia que você é um deles, eu não sou, vocês estão loucos, nem conheço esse homem, nesse lugar, o cantor, nessa hora ele olhou para o Senhor, ele se lembrou do que Jesus tinha dito, sabe, às vezes a gente nega Cristo, desse jeito, sabe o que você acha, você nem bota a fé, que você está negando Cristo, você está, e tinha que ser desse jeito, nessa hora ele chorou amargamente, tipo, neguei o Senhor, eu creio que até isso, veio de Deus, porque Pedro tinha que largar Jesus só, porque Jesus tinha que passar pelo, tinha que passar só, e Pedro saiu e fugiu, chorando amargamente, mas ele voltou para a vida velha, não, ele está lá no meio dos discípulos, porque não há, eles não sejam de jeito nenhum, ele não consegue largar Jesus, e Jesus sabe disso, tanto quando Jesus ressuscita, ele aparece para Maria no jardim, e diz, avisa para os discípulos, e para Pedro, que vão para Galileia, e lá eles viverão, parece que ele está botando Pedro, a parte dos discípulos, tipo assim, é para os discípulos, meus discípulos, e para Pedro, não, eu acho que Pedro está, está milhas nas trentes, de todo mundo ali, Pedro é outra classe, é um cara que não entende nada, que fala besteira, que fala o que não deve, que é impossível, que está doido, de amor por Cristo, Jesus sabe, tanto que quando Jesus encontra ele, e fala, tu me amas? Pedro fala, senhor, não era essas coisas todas, que eu achava não, mas eu te amo sim, eu te amo, eu te amo, no grego, Jesus perguntou, tu me amas? aquele amor sacrificial, e Pedro respondeu, eu te filéu, que é um amor de amigo, tipo assim, de brother, nessa hora Pedro sabia, que não tinha aquele amor todo, por Cristo, mas eu te filéu, tanto que a terceira vez, que Jesus pergunta, Jesus pergunta, então Pedro, tu me filéu? aí, mesmo assim, tristeceu, por Jesus ter perguntado aquilo, tipo assim, tu me acha pelo menos legal? Pedro fala, sim senhor, tu sabe, todas as coisas, eu te filéu, Jesus fala, apassando os meus cordeiros, e você percebe, que o que Jesus fala, ele para frente, ele fala, Pedro, quando tu eras moço, tu te singias, e ia para onde tu querias, vai chegar o dia, em que alguém vai te singir, e vai te levar, para onde tu não queres ir, isso dizia o senhor, com que tipo de morte, Pedro havia de glorificar a Deus, eu vi o pastor Luceno, subirá ministrando sobre isso, um dia fantástico, e o recado é bem claro, Pedro, teu amor ainda, nessas coisas todas, não, mas fica tranquilo, que ele vai sim, vai chegar o dia, que você vai dar troca, para morrer por mim, permanece, só permanece, cara, esse cara permaneceu, a gente ri, das coisas de Pedro, eu acho fantástico, falar dele, porque eu desejo nisso, aliás, melhor do que isso, eu quero me ver nisso, eu quero me ver, com as minhas falhas, com as minhas deficiências, com as minhas dificuldades, de compreensão, com as minhas dificuldades, de deixar a palavra, que eu já sei, produzir algo em mim, mas eu quero continuar, ah, eu quero continuar, não interessa, se eu, se eu cair de cara no chão, levanto, saio andando, se eu tropeçar, se uma perna quebrar, eu saio com os braços, meu irmão, dá um jeito, mas continuo andando com Cristo, não dá para parar, não dá para você ter experimentado, o Salvador, conhecido Deus, e saber que Deus, é Deus, e você olhar a presença dele, meu irmão, não tem ninguém, que chegou arrependido, na presença de Deus, e não foi perdoado, esse é o nosso Senhor, o nosso Salvador, amém, essa é a receita, para permanecer, não está no meu esforço, mas está no que Ele me mostrou, a respeito de quem Ele é, e Ele é muito mais, do que você possa imaginar, Deus te surpreende, Ele te surpreende, às vezes você acha que ele só está na igreja, Ele está dentro do carro esperando, às vezes, eu tive uma experiência com Deus, que foi tão linda, eu estava numa igreja, já estou terminando, está bom, vocês estão doidos, para ir embora, não dá um senão, não dá um senão, eu estou, em pé, está todo mundo sentado, só eu estou em pé, cansado, não sei mais o que eu estou, então, eu estava em um culto, lá em São Paulo, uma igreja estava lotada, coisa linda, eu sou meio chato, meu avô, sabe, tipo assim, meu irmão filha, meu avô, meu irmãozinho, assim, mas foi um show, danado, aquele alenço, minha irmã não sentia, não arrepia, nada, nada, zero, como se tivesse acontecido nada, eu comecei a pensar, estou muito nojento, sabe, você pensa, estou muito nojento, estou muito exigente, mas se converte, rapaz, respeita, estou me concentrando, beleza, aí rolou a administração das ofertas, era uma linha, mais ou menos, que eu não gosto muito, mas, travei ainda mais um pouco, tipo assim, meu irmão, isso daqui está difícil hoje, e o lugar estava lotado, estava pronto, eu falei, poxa, aí inventaram que fazer um monte de sorteio, antes de me passar a palavra, que era o sorteio de tudo, de Coca-Cola, de barata frita, era o sorteio de lanche, na cantina, eu servi os caras, o último sorteio foi com um cachorro quente, dois caras, e aí o irmão falou, não sei como é que vocês vão fazer, para dividir esse cachorro quente, aí um deu mordido no outro, e o outro deu no outro, tipo, maçã do amor, rolando maçã do amor, com cachorro quente, dois mamães fazendo maçã do amor, com cachorro quente, antes de passar a palavra para mim, eu estava vindo de uma turma, com um adorador cabuloso, eu estava nojento, eu estava exigente, eu comecei a chorar, eu comecei a chorar, chorar, desesperado, falei, o que eu estou fazendo aqui, meu irmão, pelo amor de Deus, maçã do amor, um cachorro quente, dois mamães, um cara de moto abóio, feio, eu comecei a chorar, esse cara estava no pé, esse cara estava sumindo, estava chorando, e aí eu chorando, perguntei, Jesus, cadê você? sério, chorando sério, meu irmão, foi como se alguém, parasse do meu lado, traçasse a mão no meu ombro, e o Senhor falou, com bom, ele falou, estou aqui, me chama que eu venho, ele falou, três coisas para mim, primeiro foi, estou aqui, no que ele falou, estou aqui, sabe aquele, não foi uma voz altiva, mas foi uma voz, sabe aquela dentro de você, e ela trouxe uma paz violenta, que eu sei que fui ele, sabe, pelo que aquilo provocou em mim, eu sei que era ele, ele falou, estou aqui, nisso que ele falou, estou aqui, eu parei de chorar, aí ele falou, me chama que eu venho, aí eu comecei a rir, eu falei, uau, sabe tipo assim, quando você está em choque, estou tendo uma baita experiência com Deus, após a maçã do amor, cara, eu comecei a rir, primeiro foi, estou aqui, segundo foi, me chama que eu venho, e a terceira, foi muito legal, a terceira foi como se ele me cutucasse, como se fosse um brother, tipo, me cutucasse assim de cantinho, a hora que o culto começar, me chama que eu venho, e eu falei, uau, quer dizer que, o culto não começou aí, sabe tipo assim, quando você, você fica nojeto, às vezes você não tem o menor problema, a gente entra, ah, Jesus está lá no estacionamento, às vezes, esperando você chegar, para o culto começar, consegue pegar isso, e meu irmão, aí eu subi, todo chorado, mas agora com aquele choro, com cara de unção, peguei meu violão, pai, senhor e igreja, amém, amém, irmão, então vamos chamar por ele, vamos começar a chamar o nome dele, vamos, vamos, todo mundo, começa a chamar Jesus, então, vamos, vamos, meu irmão, meu irmão, eu acho que você era viúva, foi a receita que ele me deu, eu disse, me chama que eu venho, cara, ele vem, mas vem com tudo, não é que ele não estivesse, mas ele manifestou a presença, sabe aquele negócio, que tipo assim, tem alguém que sabe que ele está ali, mas aí agora, todo mundo sabe que ele está ali, porque ele veio, ele vai te surpreender, na caminhada, meu irmão, é tanta experiência que Deus tem para te dar, se você permanecer, tem tanto tesouro que está no caminho, esperando você passar, você consegue perceber que um Deus eterno, espera que você corresponda com isso, e o que é o tempo para ele? Então, quem sou eu para largar o Senhor, em qualquer tempo? Ele é eterno, se eu encontrei um lugar de adoração em Deus, eu encontrei um lugar na eternidade, do qual eu não preciso sair, amém? Você coloca aqui perto, por favor, quero agora começar, me desculpe pela hora, desculpa nada, esse é um jeito que só fica mais legal, eu fico até aqui agora, meu Deus eterno, não tem problema com o meu irmão, eu fico até aqui, falar dele assim, isso que você não viu Luiz, você já viu Luiz, esquece, acampa na igreja, não mais vai ver minha esposa, não mais vai ver minha esposa, não mais vai ver minha esposa, mas eu encontrei o pastor Geril, o pastor Geril também, o pastor Geril, ele contando que ele, ele estava merecendo uma cruzada da R.R. Soares, o pastor R.R., o missionário R.R., é mais tradicional, mais da antiga, quer dizer, meu irmão, canta essa música louca, e a do Cirilo, ele fica lá, aquela mesma nota, aquela mesma frase, dez anos, aí, quando ele finalmente passou o microfone para o missionário, o missionário falou, que música comprida, né irmão? E o Cirilo olhou para ele e falou, pastor, essas são as filhotes, tem que ver as grandes de verdade, é maior, essa casa está, de certa forma, começando de novo, amém? Há um novo lugar, como eu disse no cartaz, uma nova casa, um novo lugar, um novo templo, amém? New place, new season, é isso que eu vou seguir. Então a gente precisa abraçar isso, amém? Entendendo que você é a casa de Deus, porque Deus tem um lugar novo para você, né? E é uma nova estação, ele tem coisas novas para te falar, tem surpresas novas para você no caminho, e ele tem um você novo dentro de você, para ele chamar para fora, alguém que você já é nele, basta você permanecer, você vai se encontrar contigo ali na frente, amém? Tem uma versão sua, que entende coisas que você não entendia, tem uma versão sua, que fala coisas bem mais, substanciais, você precisa ler as cartas de Pedro, para você ver quem esse cara se tornou, como ele é profundo, nos ensinos dele, aliás, quando o Espírito Santo veio, estava todo mundo bêbado no Espírito, e aí Pedro levantou a voz, imagina o Tiago João olhando, pensando, não, 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 ele vai falar de Deus, só que agora Pedro parece um teólogo, dizendo, isso aqui irmãos, foi o que está escrito no livro do profeta Joel, papapapá, papapá, porque Davi morreu, todo mundo, ele está ali, mas o Jesus está vazio, além daquele dia, três mil almas se converteram ao Senhor, esse aqui Pedro veio a ser, amém, esse é o Pedro que tem que ver a mesma visão, três vezes, ele não entende o que Deus está querendo falar, sendo que o Centurinho Romano, entendeu de primeira, aí quando ele chega lá, o cara conta a experiência, ele fala, agora eu que entendi, demora, mas entende meu irmão, vai entender, esse mesmo Pedro, que Paulo descascou, ele em uma das cartas, porque Pedro, quando estava com a gente, comigo, ele ia com todo mundo, aí chegou os judeus, ficou todo nojento, repreendi ele na cara de todo mundo, disse, pô, é um hipócrita, meu irmão, Pedro, Paulo não precisava fazer isso com o Pedro, não é? Só o periódico, não precisava, não é? Ele fala, faz isso com o irmão, escrever uma carta, que a gente vai passar mil anos, dois mil anos lento, queimando o fio do cara, o mesmo Pedro, que é daquele tipo, que sacava a espada, e corta a boreira do surto, quando escreve de Paulo, numa das suas cartas, tipo assim, meu irmão, fica tranquilo que o microfone vai parar na minha mão, sabe? Tipo assim, ele fala, porque o nosso irmão Paulo, realmente, ele tem umas palavras meio difíceis de entender, mas é de Deus, o cara ficou manso, tem um você muito melhor ali na frente, se você permanecer, Jesus vai trabalhar em você, todos os dias, todos os dias, e você vai se surpreender, com as coisas novas, que vão sair de dentro de você, e você vai perceber, cara, que, esse lugar nele, é o mesmo, mas você, toda vez, que experimenta, você muda, porque é de glória em glória, como as coisas transformadas, Então, simplesmente, permaneça adorando, Jesus, com a tua cabeça, fecha os teus olhos, por favor, deixa eu orar com essa casa, eu não tenho um apelo, para fazer aqui na frente, hoje, mas, eu gostaria de orar com essa casa, com você que está aqui, Pazinho, eu te agradeço, por essa noite, pela tua alegria, que reina onde o Senhor está, pela paz, que conforta o nosso coração, e que nos atrai para ti, eu oro, para que o teu Espírito Santo, continue falando conosco, e trabalhando no nosso coração, eu te peço, Pazinho, que, o Senhor toque na vida, de cada um, que está aqui dentro, e na vida, daqueles que virão, após eles, eu oro, para que, esse toque hoje, reverbere, por toda a eternidade, eu chamo a existência, aqueles que virão, através de cada um, dos meus irmãos aqui, eu quero chamar a existência, essas pessoas, se entregando para ti, eu quero chamar a existência, esses que entraram, em lugares celestiais, e trouxeram riquezas, para compartilhar, com a tua igreja, eu quero chamar a existência, sabedoria, conhecimento, poder de Deus, virtude, paixão, pelo teu nome, sendo liberado, aqui nesse lugar, através dessa família, através dessa comunhão, Pai, eu chamo os dias, Pai, em que, essas paredes, não comportarão, o número de pessoas, que vão estar aqui dentro, elas já existem, elas já são tuas, só precisam ser achadas, e trazidas para dentro, mas, eu te peço, que o Senhor nos dê, uma paixão, pelo teu nome tal, que a gente, não te largue, por nada, eu quero profetizar, que em cada um de nós, haverá fé, para continuar fiéis ao Senhor, até o fim, e que o Senhor trabalhe em nós, nós nos entregamos nas tuas mãos, para sermos trabalhados por ti, eu oro para que o teu Espírito Santo, ecoe dentro de nós, a sua voz, e nos dê experiências contigo, que nos revelem, as profundezas e riquezas, de tudo que tu és, tu és o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Deus, e não há outro além de ti, em nome de Jesus, amém, amém, que eu te abençoe, a palavra. Aplausos. 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 Obrigado.